Fala pessoal, bom dia, professor Joaquim aqui falando, vocês lembram dessa Rossi Johnny 4G? Já fiz um vídeo com ela, tirando ela dessa caixa e fazendo alguns disparos e aprendendo a grafagem? Ok, então agora quase um mês eu estou recebendo hoje, vamos passar ali nos correios, vocês vão comigo, para a gente receber uma encomendinha, para me levar ela ali para o Dimas, para o Dimas poder estar fazendo uma mudança aqui no gatilho dela, não é mudar a caixa de gatilho dela para B19 não, é alterar a caixa de gatilho dela mesmo, está certo? Então vamos passar ali, estou aqui no quarto da bagunça, ok? Vou passar ali e vamos pegar essa encomenda e levar para o Dimas e ver como é que ela vai ficar depois, tá? Ele vai primeiro também medir o peso do gatilho dela original, para depois a gente medir o peso do gatilho dela, como é que ela vai ficar, vamos em frente. Então aqui, estou recebendo os correios, como eu falei para vocês, vamos ver o que tem aqui dentro. Rapaz, ó, vamos abrir aqui, só para ver o que tem aqui. Vai prestando atenção aí, parece que é um sal do leite. Esse presente aqui eu ganhei, o camarada que trabalha, outras funções, outras coisas, mas o hobby dele é a tira espantilha. E ele mandou esse presente aqui. Vamos ver. O presente vai ser para Rossi Johnny. O negócio é enrolado, né? Olhado mesmo, né? Olha aí, ó. Aqui é para duas Rossi Johnny, ó. Vamos ver como é que vai ficar o gatilho dela. Vamos lá, vamos ver. E aí, pessoal? Continuando aqui a saga da Rossi Johnny 4G. Já fizemos o primeiro vídeo e novamente mostrei ela aqui na caixa. Nós agora já estamos aqui na casa do Dimas, né? Novo seno do Dimas. E ele já adicionou aquela peçazinha que nós recebemos, ó. Ela está ali dentro, ó. O que é assim nesse gatilho aqui? Mais tarde a gente vai mostrar ela. Acho que daqui já dá para ver. Entendeu? Então, e agora eu vou conversar com o Dimas aqui para ver a opinião dele, né? Se realmente melhorou. Nós pegamos duas peças daquela que o D ensinou a fazer, né? O Edivaldo de Minas Gerais, a gente quer agradecer todas as instruções que ele passou aqui para o Dimas, né? E aí, Dimas? Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Essa carabina foi feita a instalação do kit que foi ideia do Edivaldo, né? O sistema realmente funciona, né? Só a primeira instalação que eu fiz, fez uma mudança muito grande no gatilho. E Dimas, tu instalou nessa carabina e na outra carabina que é a sua? Isso. Você tem também o Rossi Johnny 4G, comprou também, né? Isso aí. Aí eu fiz os testes e realmente funciona. Se adaptou muito bem. E fica seguro. Fica seguro. Eu estive olhando pelo vídeo que você fez, ela estava pesando aí, o gatilho dela estava pesando uns 2,4 kg, né? 2 kg. Acima de 2,5 kg. É, acima de 2,5 kg, né? Não dá para dar uma precisão correta por conta da balança. 2,5 kg, mais de 2,5 kg. Aqui ela está com 1 kg. 1 kg. 1 kg. 1 kg. Pode deixar até mais leve, não pode? Pode. Pode. Pode deixar mais leve. Só que na realidade não é interesse da gente deixar mais leve, não. Tem que deixar. Do jeito que está aqui, está excelente, né? Segura, né? Né? Você quer fazer um disparo com ela aí? Vamos lá. Colocar aqui na caixa, né? Isso. Vou ver o gatilho aqui. Muito sensível. 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 Sensível mesmo. Então, já foi feito o peso do gatilho. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer agora o teste de agrupamento com ela, ok? Vou levar ela para casa. Você vai ser. Né? Vou levar ela para casa. Eu não fiz teste de agrupamento com ela, só fiz uns disparos com ela, com o Promax. Agora, eu vou escolher uns três chumpos para fazer um teste de agrupamento com ela. E aí, a gente encerra aqui o segundo vídeo da Rossi Joni 4G. Eu quero agradecer o Dimas pelo trabalho dele, né? E agora, o Dimas já está capacitado para fazer as alterações na Rossi Joni, tanto na geração 3 como na geração 4. Porque tem uma diferençazinha, né, Dimas? Tem. É pequena, mas tem alguma diferença, né? Então, na colocação desse equipamentozinho aqui no gatilho, ok? Então, se alguém tem uma 4G e acha que o gatilho precisa, um upgrade, precisa melhorar, precisa diminuir o peso, entre em contato com o Dimas aqui. Eu vou colocar o contato do Dimas também aqui na descrição do vídeo, tá bom? Como também vou colocar o contato do Edvaldo, né? Eu sei que ele não fabrica esse material para venda, mas para tirar dúvidas, ele me disse que... Inclusive, vou colocar também o link dele aqui, o link do vídeo que eu peguei dele e joguei no meu canal, aqui também na descrição desse vídeo. Tá ok, galera? Vamos em frente. Vamos agora para o teste de agrupamento. Bem, pessoal, estamos aqui para o teste de agrupamento agora com a Rossi Johnny. 4G, tirada da caixa, a única alteração feita é aquela que eu já falei para vocês, que foi aquela peçazinha que foi, diga-se de passagem, né, foi uma invenção do Edvaldo, aí de Minas Gerais, o D, de Minas Gerais, e ele disponibilizou essas informações para a gente, inclusive nós colocamos no canal, com todos os detalhes, e o Dimas, o Dimas montou, né? E o Dimas também vai continuar fazendo esse serviço. Quem quiser fazer na sua Rossi Johnny, procura o Dimas, eu vou colocar aqui, o contato dele aqui na descrição desse vídeo, como também o contato do Edvaldo na descrição desse vídeo. Ok? Os chumbinhos que nós vamos usar, Cuter, o Promax, e o STR. 10 metros, mira aberta, só com esse apoio, ok? E vamos lá. Eu vou acelerar o vídeo, quando estiver disparando, para que o vídeo não se torne mais longo do que já está, ok? Fiz essas obreias, 40 milímetros cada obreia dessa, ok? Só para ter como referência, não sei onde é que vai pegar, mas o que vai valer aqui é a questão do agrupamento. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo localizar isso aqui direitinho. Deixa eu ver se eu consigo localizar isso aqui. E, deixa eu ver se eu consigo localizando. Hum, que vamos lá. Então, você vai passar aqui. Se inscreva no canal 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 Até a próxima E aí